Eu desejo, Senhor, Só em Ti descansar é a que caminhar em amor. Se por tribulação eu Te perguer passar, Me protege, oh Criador. Quero, oh Deus, consagrar em meu ser, Minha alma deseja em Teu reino viver. Meu desejo, Senhor, Confermo sem prestar, Aos Teus pés, em vos dito oração. Manda-me o coração para nunca pego, Faz-me, oh Deus, consagrar em meu ser, Minha alma deseja em Teu reino viver. Eu desejo, Senhor, Manda-me o coração para nunca pego, Manda-me o coração para nunca pego, Meu Deus, Deus, Tu és Tu, oh meu Deus. Quero, oh Deus, consagrar em meu ser, Minha alma deseja em Teu reino viver. Minha alma deseja em Teu reino viver. Minha alma deseja em Teu reino McDonalds, Minha alma deseja em Teu reino viver.